Meu nome é Adailto Santos, né? Comecei no boxe aos 9 anos por uma paixão que eu tive sempre pelo esporte. Lutei boxe amador, depois lutei boxe profissional. Alguns resultados me trouxeram até o Paraná, né? Gostei muito do estado e vim pra cá. Agora eu tô na seleção, eu represento não só Curitiba, como o Brasil, agora nos Jogos Olímpicos. Aqui foi um dos estados que eu tenho que agradecer e admirar, porque é onde se pensa quem forma os grandes campeões. O Geração Pensa Nisso foi uma das ferramentas fundamentais pra onde eu estou e pra formar um monte de atletas que estão sendo formados aqui dentro do estado. Estamos indo com 10 atletas. Os números são excelentes. Fizemos uma boa campanha, tanto no Sul-Americano, Continental, Pan-Americano, duas medalhas no Mundial, três medalhas no Mundial Feminino. A medalha eu sei que vem. E é isso, se vermos nos Jogos, eu acredito que o resultado vai ser bem positivo. Amém. Amém.